Música Muito bem, nós já estamos de volta. Que horas são agora, Dom? Cadê o nosso relógio? 19h57. Olha só, vem aqui comigo, Ricardo, eu vou mostrar. Não arrumaram, aí já arrumaram o nosso relógio. Nós temos um relógio aqui, né? Aqui assim, né? Vou mostrar aqui para vocês. Caique, foi você que arrumou, né, Caique? Caique arrumou para a gente não perder a hora. Falar em hora, Rafa. Teve sexta-feira aqui no programa o Magno Malta. Pensa num homem corajoso, é o ex-senador da República, Magno Malta. O Magno não tem meias palavras com ele. E olha só o que ele disse. Isso, inclusive, está no Face. Solta aí para você ver. Eles passam por cima da Constituição todos os dias. Não, eles mijam na Constituição. Não é passar por cima, quando você passa por cima, você pisa. Lewandowski cuspiu na Constituição dentro do Senado. Rasgou e deu direitos políticos à Dilma, que foi cassada. Então, é uma vergonha, e eu falo isso, porque dos 11, só 3 eu não sabatinei, mas o resto tudo eu sabatinei. 2 eu votei contra, que é o Barroso e o Fachin. E me orgulho muito desse voto que dei contra. Aliás, o Barroso, eu votei contra e mostrei. Você quer ver? Já está na nossa página lá? Pode subir, pode entrar aí. Qual que é o endereço? Pega aí o endereço para mim, para mim passar aqui para você, para você ver. Essa entrevista que nós fizemos com... Arroba A Hora da Verdade TV. Tem GC lá? Depois vocês fazem o GC para a gente colocar, tá? Arroba A Hora da Verdade TV. 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 É para a pessoa marcar, né? É o único jeito. Então, você entra lá, você vai ver a entrevista inteira do Magno Malta, que é sensacional. O que ele... E o que ele falou? Rapaz, você vai ver o que ele falou. Ele falou do Barroso, hein? Ele falou que ele votou contra o Barroso, para ele não ir para o STF, porque o Barroso, segundo o Magno Malta, tem dois processos de Maria da Penha. Entra lá para você ver. Rapaz do céu, o negócio foi trash, viu? Pensa no homem coragem. Eu gosto do Magno Malta por causa disso. Não tem minhas palavras. Não tem barriga me dói, não. É no pau da cajarana. Ele desce o porrete, sem dó. Tá certo? Entra lá e veja. Arroba A Hora da Verdade TV. É isso? É isso mesmo. Olha, participação pelo WhatsApp. Põe aqui para nós. Vamos ver quem está mandando a mensagem. Quem que é a pessoa que mandou a mensagem? Tem o nome dela? Como que ela chama? Pega aí para mim. Nome da pessoa? Enquanto você vê o nome dela. Boa noite. Eu quero saber se estes voluntários para testar aí a vacina K contra o K19 aí, o coronavírus 19, recebem dinheiro para ser cobaia. Mandei esta pergunta em várias emissoras, mas não teve nenhum cabra macho para responder. O povo quer saber a verdade. E a verdade é o seguinte, não estão recebendo nada. Não estão recebendo nada. Só que é o seguinte, segundo o governo, também não posso dizer, mas segundo o governo, eles não estão recebendo nada. Segundo o governo, são voluntários sem nenhum pagamento. É isso que diz o governo, é isso que diz. Eu tenho que acreditar neles, porém, eu não sei. Seria bom perguntar para alguém, viu, que se tornou voluntário. Vamos dar essa missão para o Gil. O Gil vai ter que descobrir uma pessoa que está sendo voluntária e perguntar para ela se está recebendo algum dinheiro. O povo quer saber e nós vamos atrás. Está certo? Daqui a pouco eu ponho, vai ter mais WhatsApp? Pode mandar. Cadê o número do nosso WhatsApp? Está aqui, eu vou chegar aqui mais perto. Atenção para mim poder enxergar esse WhatsApp. É 964451633, é 011, 011-964451633. Você pode mandar a sua mensagem agora para nós. Ah, e se tiver problema aí na tua cidade, que é o seguinte, o que que acontece? Quando tem problema na cidade e tem prefeito que é enrolão, tem prefeito que é enrolão e tem prefeito que não é enrolão. Prefeito que fala, não, estou fazendo. E se você tem um problema aí na tua cidade, no teu bairro, grava e manda aqui para nós no nosso WhatsApp. 11-964451633, que a gente, na medida do possível, a gente vai colocando aqui. Está certo? Pode mandar aqui para nós, ok? Brasil Prêmios, põe aqui Brasil Prêmios aqui para mim. Ah, Brasil Prêmios, está sensacional, hein? Mil reais todos os dias. Você quer ganhar agora mil reais, daqui a pouquinho vai ter o sorteio. Então você entra aí. Sabe como que você tem que fazer para adquirir? Solta o VT aí. Meninas, vamos começar. E rodou a primeira bolinha, atenção. Saindo a primeira bolinha, são 20 bolinhas. Atenção, você vai marcando. Primeira bola, números... Olha só, pode voltar aqui para mim. Esse é o sorteio que daqui a pouquinho eu vou colocar ele na íntegra. Daqui a pouquinho eu vou colocar na íntegra. Agora põe o Brasil Prêmios aqui, solta o VT aí. Você já baixou o aplicativo do Brasil Prêmios? Ainda não? É muito simples. Procure na loja de aplicativos do seu smartphone por Brasil Prêmios. Pronto, é isso aí mesmo. Agora vamos adquirir um certificado? Você vai precisar realizar um cadastro. Preencha seus dados e clique em Cadastrar. Agora é só logar com o CPF e senha cadastrados no seu aplicativo. Clique em Adquirir certificado. Agora que você já escolheu o seu certificado, vamos finalizar sua compra através do seu cartão. Clique no botão do carrinho de compras e clique em Finalizar. Logo após essa etapa, você já será direcionado para a página de pagamento. Aqui você só precisa preencher os dados do seu cartão. Viu como é simples fazer a sua doação? É o Brasil Prêmios. Facilitando ainda mais a forma de você ajudar o próximo e mudar de vida. Você viu como é simples? Então adquira agora, já entra, já faz e você já vai concorrer ainda hoje mil reais. Daqui a pouco, no final do programa, tem mil reais, está certo? Agora é o seguinte. No sábado nós fizemos o sorteio do automóvel e muita gente não pegou e muita gente falou Ah, não vi, também teve um problema no final. Enfim, eu pedi para o pessoal do Brasil Prêmios, vamos colocar na íntegra o sorteio para que as pessoas que não viram vejam o que a gente faz com muita clareza, com muita tranquilidade. O Brasil Prêmios faz um trabalho claro, cristalino, para que não haja dúvida. Por isso que eu vou colocar aqui, ou agora, quem foi o ganhador do Renault Kwid zero quilômetro. Pode rodar. Meninas, vamos começar. E rodou a primeira bolinha, atenção. Saindo a primeira bolinha, são 20 bolinhas. Atenção, você vai marcando. Primeira bola, número 7. Número 7, marca aí o número 7, saiu o número 7. Vamos lá, está saindo mais um número. Atenção, atenção, 54, 5, 4. Atenção, Brasil, está valendo um Renault Kwid zero quilômetro para você. Razo, 60. Marca aí o 60, saiu o 60. E povo do Brasil vai levar agora. Razo, 40. Número 40, marca o 40, saiu o 40. E você, de repente, pode levar. Vai marcando. 43, 4, 3, 43, saiu o número 43. Marca o 43, próxima bolinha. Está valendo um Renault Kwid zero quilômetro. 25, número 25. 25, marca o 25, saiu o 25. Atenção. Número 26, 26. Número 26, marca o 26. Atenção. Próximo número. Número 6, número 6, marca o número 6. Saiu o número 6. Próximo número. Atenção. Número 56. Número 56. Marcou o número, está chegando aí, já está ficando nervoso, hein? 34, 34, 34, saiu o número 34. Atenção, vocês têm que me avisar quando baterem aí, hein? Quando bater, fala para mim. Número 36, 36, número 36. Fala para mim. Vamos lá, está chegando a hora. É um Renault Kwid zero quilômetro. Atenção. Número 38, 38, 38. Marco 38. Está chegando a hora. Você pode levar um Renault Kwid zero quilômetro. 27. Número 27. 27, saiu 27. Atenção. Atenção, próximo número. É, meu amigo, minha amiga, vira para cá. Começou o jogo. Número 1. Número 1, saiu o número 1. Atenção. Vamos para o próximo. Próximo número. Número 29. 29. Marca o 29, saiu o 29. Chegando mais uma bolinha, saiu o 29. Vamos ver a próxima bolinha. Número Raço 20. 20, número 20. Marco 20, saiu o número 20. Atenção. Mais uma bolinha saindo. Número 12. 12, número 12. 12, marcou 12, saiu 12. Atenção, mais uma bola. Atenção, vamos lá. Rapidinho. Chegando mais uma bola. Número 14. 14, número 14. 14, chegando mais uma bola. Vamos, vamos, vamos ver qual é a próxima bola. Atenção. Número 13. 13, número 13. Marca aí o número 13. Chegando mais um número. Atenção. Alô, Brasil. 42, 42. Marco, você que adquiriu, marca aí o 42. Saiu 42. Vamos lá, mais um número. Mais um número rapidinho. Chegando para você. 37. 37, Marco. 37, saiu 37. 37. Chegando mais um número. Número 52. 52. Marca o 52. Saiu 52. Chegando mais um número. Atenção, Brasil. Chegando mais um número. Número 9. 9, número 9. Saiu o número 9. Vai preenchendo. Vai preenchendo a cartelinha aí. Você pode levar um Renault. Quint zero quilômetro. Número 18. 18, número 18. Marco 18. Saiu 18. Atenção. Atenção, mais um número. Mais um número. Número 3. Número 3. Marca aí o número 3. Saiu o número 3. Chegando mais um número. Atenção, as meninas mostram. Número 59. 5, 9. Número 59. Marco 59. Como é que está aí, Marcão? Já tem gente na boa aí, Marcão? Ainda não? Número 47. 4, 7. 47. Saiu o número 47. Vamos para o próximo número. Vamos para o próximo número. Número 57. 5, 7. Saiu o número 57. Chegando mais um número. Chegando mais um número. Alô, Brasil. Está chegando a hora. Número 8. 8, número 8. Saiu o número 8. Chegando mais um número. Atenção. Atenção. Número 15. 15, número 15. Saiu o número 15. Chegando mais um número. Atenção, Brasil. Vem aí. Aí, o Brasil Prêmios para você. Todo sábado tem um carro zero para você. Número 2. Número 2. 2. Marca aí o número 2. Saiu o número 2. Chegando mais um número para você. Alô, Brasil. Número 11. 11, número 11. Vai chegar. Vai chegar. Daqui a pouco alguém vai levar esse carro zero quilômetro. Chegando mais uma bolinha para você. Número 19. 19. Número 19. Saiu 19. Vai marcando. Vai preenchendo a cartelinha. Número 46. 4, 6. 46. Marco 46. Saiu 46. Chegando mais uma bolinha para você. Número 44. 4, 4. 44. Vamos lá. Vamos lá. Está chegando a hora. Daqui a pouquinho alguém vai levar esse carro. Número 16. 16, número 16. Marco 16. Vamos embora. Vamos marcando. Ainda não tem ainda ninguém na boa. 39. 39. Marco 39. 39. Saiu 39. É, pessoal. Pessoal está tudo lá desesperado, rapaz. É. Chegando mais um número. 58. 5, 8. 58. Marco 58. Tem gente na boa. Alô, Brasil. Tem gente esperando. 53. 5, 3. Atenção. Já tem gente. Tem uma pessoa na boa. Atenção. Vamos agora. Já tem gente já esperando para levar o Renault Quid zero quilômetro. Mais uma bola. Número 28. 28. Marco 28. Vamos lá. Vamos lá. Rapidinho. Vamos chegar aí. Atenção. Vamos lá. Número 45. 4, 5. 45. Marco 45. Chegando mais um número para você. Chegando mais um número. Atenção. Número 35. 35. Marcou 35. Duas pessoas na boa. Alô, Brasil. Vamos lá. É o Brasil Prêmio para você. Chegando 49. 49. Duas pessoas na boa. 49. Chegando mais uma bolinha para você. É agora, hein. É o pessoal que vai levar o carro. Número 5. 5. Número 5. Saiu o número 5. Deu. E tem ganhador. É. Alguém levou, hein. Alguém levou. Já tem aí, ó. José Carlos Júnior da Silva. Ele é de Embu das Artes. Olha só. Alô, São Paulo. Aquele abraço. O José Carlos Júnior da Silva. Magalhães. Ele é de Embu das Artes e levou um Renault Kwid zero quilômetros. Podemos ir embora, gente? Aê. É isso aí. Você viu? Embu das Artes. Né? Ele que foi o ganhador. Mostrei aqui para você ver quem foi o ganhador do Renault Kwid zero quilômetros. Tá certo? Muito bem. Bem, e olha, o japonês, o japonês da Federal, lembra aquele que aparecia em tudo quanto era lugar, né? Aonde está? Me empresta um óculos. Tem um óculos aí? Alguém tem um óculos? Você não tem um óculos? Porque ele só aparecia de óculos, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. O japonês. O japonês da Federal. Todo mundo que foi preso, rapaz, todo mundo que foi preso, o japonês estava lá do lado, né? Japonês. Do Lula ele foi também? Do Lula ele estava? Você sabe, Cauê, você que é uma enciclopédia ambulante, o nosso Kung Fu Panda, nosso Kung Fu Panda, você sabe, presta aqui, japonês da Federal, é? É? Eu e japonês da Federal. Japonês, rapaz, você se lascou, hein? Ele estava com... O que era o negócio dele, Dom? É contrabando? Ele tinha umas... Dava umas facilitadas nos contrabandos. É? Japonês. Estava lá. O cara ia preso, ele estava do lado. Ele parecia... Que papagaio de pirata, rapaz? Não tem nada a ver com papagaio de pirata, que o cara é papagaio de pirata, só porque ele apareceu. Ele estava lá porque ele ia junto para pegar. Pegaram ele. Condenaram. Está condenado. Deitou na fumaça o japonês da Federal, hein? Ó. Se põe uma barba que parece... Não tem... Eu tenho lá cara de japonês, rapaz? E nada a ver. Olha lá. Agora o japonês... Se ele tivesse um irmão gêmeo, estava prendendo ele agora. É? Muito bem. Vocês são tristes, rapaz. Japonês, ele está respondendo agora de contrabando. Falou que pode ser que perca o cargo dele. Ele que estava agora para aposentar. Não vai aposentar mais, não. É? Muito bem. O VT? Tem o VT dele? Vamos ver então. Roda aí. Nilton Inidori Ishii, de 65 anos, ganhou notoriedade por sua atuação na Operação Lava Jato. O famoso japonês da Federal foi condenado por facilitar contrabando. A sentença é do juiz Sérgio Luiz Ruivo Marques, da primeira vara da Justiça Federal de Foz do Iguaçu. Em 2003, a PF identificou um total de 28 envolvidos em um esquema de facilitação de contrabando pela fronteira Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu, por meio da Operação Sucuri. No total, foram 22 agentes da PF, 4 servidores da Receita Federal e 2 policiais rodoviários federais. Dos R$ 28,00, 24 foram condenados, incluindo Ishi. O japonês da Federal foi condenado a perder sua função na PF e a pagar uma multa de R$ 200 mil. Rapaz, ele se lascou no meio, hein? Deitou na fumaça o japonês com 200 contos de multa? 200 mil? Rapaz, abre o teu olho, japonês. Abre o teu olho, rapaz. A coisa tá meia braba pro teu lado. Vamos ver, mas ele deve recorrer àquela coisa toda, né? Vai enrolar um pouco. Não vai ser assim tão fácil assim, não. Muito bem. Daqui a pouquinho, põe aí o número, põe o nosso número, o WhatsApp aí. Pode pôr pro pessoal mandar. Pode mandar aqui pra nós. Se você quiser mandar mensagem, se você quiser falar que você está gostando do programa, se vir com sacanagem de não precisa aqui, vir aqui criticar o programa. Nós já temos muita gente criticando já. Tem gente criticando, Dom? Tem gente? Tem gente? Pouca gente? Muito elogio? Não, que se for pra criticar, não manda. Não manda. Eu não quero saber negócio de crítico. Fica aqui, nega. É, que é barbudo, narigudo. Vai se lascar vocês, rapaz. Vem com negócio de narigudo. É? E hoje tem a hora da bola? O que que nós vamos dar hoje na hora da bola? Uma torradeira. Hoje nós vamos dar uma torradeira. Porque Adeildon, Adeildon, ele é... Vem aqui, Adeildon. Vem aqui, Adeildon. Entra aqui, Adeildon. Vem aqui, meu filho. Traz a torradeira. Não tem problema, pode vir isso. Vem de máscara. Deixa assim mesmo. Tá bom assim. Tá bom assim. Vem mais ou menos. Protegido. Adeildo. Adeildo é um cara muito fino. É um cara polido. Aí ele falou assim, Feverdeite, nós vamos dar uma torradeira, porque eu costumo no meu café da manhã, comer torradas com patê de fígado de pato. Inclusive, é de gancho. No caso nosso é de pato, porque nós não temos para comer de gancho. Nós não temos verba para comer de gancho. Então, é de patô. De patô também. Quando fala em francês, como é que é? Patô. Patô? É patô? Daqui a pouco, essa torradeira, você... Cadê o nosso telefone que a pessoa vai ligar? Mas daqui a pouco. Tá aí, ó. Este telefone aí que eu não consigo enxergar, porque eles botaram o negócio lá na casa do chapéu, para eu enxergar o telefone. Aí eu não consigo ver. A culpa disso é sua, ô Kung Fu Panda. Viu? Você é culpado disso, viu, Kaique? Você com essa máscara do zorro aí, tá? É, o ninja branco. É, aí, tá aí, ó. 3, 5, 6, 3, 5, 6, 4. Ah, não. É 3, 5, 5, 4. 3, 5, 5, 4. 4, 7, 8, 5. É 0, 11. 0, 11. 3, 5, 5, 4. 4, 7, 8, 5. Anota esse número. Que a primeira pessoa, na hora que eu falar que está valendo a hora da bola, a primeira pessoa que ligar vai participar comigo aqui na Hora da Verdade. Vou para o intervalo e volto já. Vou para o intervalo e volto já.